Este vídeo é um oferecimento de Moto Auto Custom, onde você compra os guidões seca-sovaco mais baratos do Brasil. Está esperando o que para colocar um seca-sovaco na sua motocicleta? Corre para lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, americano. Se prepare, cara, porque está chegando no Brasil a Triumph Speedmaster e a Kawasaki Z400 RS. Será, americano? Será? Vamos discutir um pouquinho sobre essas duas motos, porque eu estou sentindo saudade da exposição, da data do lançamento dessas motos, tendo em vista que elas foram prometidas para o Brasil no ano 2022 e, simplesmente, não se fala mais nada, né, cara? Fazendo uma busca rápida aí, eu quero falar um pouquinho sobre as duas motocas. Esta aqui que vocês estão vendo na tela é a Z400 RS. Essa moto foi mostrada primeiramente pela revista japonesa Young Machine. Mas antes de falar disso aí, pessoal, eu quero pedir para você, confere a sua inscrição aí no canal, ver se o YouTube não removeu a sua inscrição. Se o YouTube tiver feito isso, se inscreva novamente. E você que nunca foi inscrito aqui no canal, dá uma forcinha para nós, aperta o botãozinho aí de inscrição, ativa todas as notificações para receber os vídeos que são lançados diariamente. Vamos lá, gente. Kawasaki Z400, né? Essa moto está aparecendo aí na tela para vocês. É uma moto retrô da Kawasaki, né, que tem aí, né, que prometeu-se chegar no Brasil até o ano, ou no ano de 2022, né? Uma moto que foi apresentada inicialmente pela conceituada revista japonesa Young Machine. Essa reportagem aqui que aparece é do Ricardo Meier, publicada no dia 2 de 1 de 2022. Foi a última vez que a imprensa falou dessa moto, estamos no final do mês, aliás, estamos no início do mês de fevereiro e não se falou mais nada com relação a essa moto. 2 de 1, já tem um mês e não sabemos nada, mas a moto é uma moto neoclássica, né, uma Z400 RS, que é baseada na Make Z400. Essa sim está aqui no line-up da Kawasaki no Brasil, né? É uma moto que traz um estilo retroclássico, né, e que promete chegar no Brasil em 2022, mas já se fala aqui na revista até numa chegada em 2023. Motor de 400 centímetros cúbicos, motor, uma moto que com certeza ela faria muito sucesso, principalmente para entrar nesse segmento das motos neoclássicas, né, onde estão motos como, por exemplo, a Meteor 350, né, as próprias Interceptor 650 e Contineiro GT da Royal Enfield. Então essa moto, ela certamente faria frente aí ao mercado das motos clássicas, né? Ela vem? Eu acredito que sim. Só que a grande realidade é que nós entramos dentro de um contexto onde essas datas acabam sendo um fator extremamente limitante, simplesmente porque as montadoras não falam sobre as prováveis datas de chegada dessas motos. Então, o que se fala aí na mídia é uma especulação para a chegada no segundo semestre, ou até mesmo lá no ano de 2023, que está longe pra caramba, né? Nós estamos no início de 2022 e já se fala na chegada dessas motos em 2023. E a segunda moto, eu quero mostrar pra vocês, é essa moto aqui da Triumph, né, uma moto que é esperada no Brasil, inclusive essa moto esteve no site da Triumph por vários anos, vamos dizer assim, mas nunca veio pro Brasil, que é a Triumph Speedmaster. Essa foi noticiada no final do ano passado e também no início desse ano, tá? Essa última reportagem aqui é da revista da WebMotors, tá? E é data lá do mês de... É no dia 4, na realidade, do mês de janeiro, do mês passado, tá? É no dia 4, foi publicado falando dessa moto e falando... Na verdade, o título da reportagem fala de spoiler, né? Motos que vem pro Brasil em 2022, ou seja, a mídia tá antenada com a chegada dessa moto, mas essa aí, aparentemente, ela só chega no segundo semestre, tá? É uma moto custom, é uma moto esperada, né? Na realidade, é a única moto que tem essa pegada mais custom dentro das motos da Triumph, que vem pro Brasil, principalmente da família Bonneville, né? Então, essa Triumph Bonneville Speedmaster é uma moto extremamente esperada. Só pra gente lembrar um pouquinho, pessoal, eu quero falar um pouquinho das especificações técnicas, né? Ela traz aí um motor bicilíndrico de 1.200 centímetros cúbicos. São 76 cavalos de potência entregues ao piloto a 6.100 RPM, um torque de 10.8 kgf, entregues a 4.000 RPM. O custo dessa moto, lá na Inglaterra, nas libras esterlinas, tá em torno de 12.100 libras esterlinas. E se nós fizermos uma conversão direta, ela chegaria no Brasil na faixa dos 70 mil reais. Tá ruim? Cara, diante do contexto nacional, onde nós temos até mesmo moto-scooter sendo vendida na faixa de 80 mil, 70 mil reais seria, na realidade, um sonho pra uma moto dessa com tantos atributos aí, né, cara? Uma moto de 1.200 cilindradas, 76 cavalos de potência, né, bicilíndrica, mistura um visual retrô com uma pegada custom, né, cara? E aí, ela tenta pegar essa galera que foi deixada órfã pela Harley Davidson, principalmente, porque removeu do mercado as motos de entrada, que eram da categoria, ou da faixa das 883 cilindradas, a 883, e também de 1.200 cilindrados, com a Sportster 1.200, né? Só que, pra nenhuma das duas, quando a gente entra nos sites das montadoras aqui no Brasil, né, kawasaki.com.br, tá? Nós não temos nem a Z400 RS, nós temos a Z900 RS, essa sim já está sendo comercializada no Brasil há algum tempo, mas não está lá ainda, né, dando indicativo de que não tem previsão da chegada dessas motos aqui no Brasil ainda, e no site da Triumph, mesma coisa, né? Você fala da Street Twin, quando a gente vê aqui motocicletas, que são as modernas clássicas, né, as Modern Classic, você tem aqui a Street Twin, tem a Bonneville T100, tem a Street Scrambler, tem a nova Bonneville T120 Black, tem a Rocket 3, né, olha o preço dela, R$122 mil, caro pra caramba. Mas, não se fala na chegada dessas motocas, né, principalmente da Speedmaster, e estamos aí, ansiosos, né? E você, americano, o que você acha? Será que vem esse ano, essas motos? É uma moto que você teria, consideraria ter, né, talvez mais a Z400, né, eu fico bastante empolgado com a chegada da Z400, porque seria uma moto que, se tiver preço, provavelmente não terá, é uma moto que faria frente aí, à existência da Meteor 350, com uma estileira muito maior, entregando muito mais, né? Mas vamos acompanhar aí, por enquanto, né, a notícia de que essas motos vêm pro Brasil, não se sabe quando, provavelmente no segundo semestre, ou início de 2023, né? Eu, como gosto de ser uma pessoa otimista, imagino que venha no segundo semestre, né? Mas, os pessimistas já pensam que essas motos só estarão aí, a partir de 2023. Beleza, americano? Um abraço, dá uma olhada na sua inscrição, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Tenha uma excelente semana, que tá acontecendo de quarta-feira, e, daqui a pouco a gente volta. Um abraço, tchau, tchau.